Amigo Adalto Ezequiel O garoto foi crescendo E quando estava na escola Já fazia alguns versos Na rima não se enrola Ia recitar um dia de Cassimiro de Abreu Um poema muito lindo Que ele decorou sorrindo E a professora escolheu E numa festa tão linda Que a professora fazia A criança já gritava Vibrava e palmas batia Quando Adalto foi chamado Pra declamar a poesia Grande surpresa na escola Cantou uma moda de viola De sua própria autoria Hoje ele é conhecido Cantador e violeiro Ele é muito admirado Dos caboclos brasileiros A todos que estão ouvindo Esta moda com carinho Eu peço que tirem o chapéu Ao poeta Adalto Ezequiel Nosso amigo Carleirinho Ano al nevera Louro Quero